Pecuária, grande motor que move a economia brasileira. Trabalho que requer paixão e dedicação, gera emprego, renda e é o sustento de muitas famílias ao redor do mundo. Atividade que representa aproximadamente 24% do PIB brasileiro. Receita de 70 bilhões por trimestre. A pecuária é essencial para o desenvolvimento do nosso país. Existem homens e mulheres que fazem essa engrenagem girar perfeitamente. Os pecuaristas. Nada seria possível sem o trabalho desenvolvido por eles, empreendedores que dão duro. De sol a sol, em prol da qualidade, produtividade e sanidade do campo. São eles que criam oportunidades e fazem o país crescer. Levam alimentos de qualidade à mesa de pessoas ao redor do mundo. É realmente um trabalho para quem ama o que faz. O Clarion Saúde Animal se orgulha muito em fazer parte de tantas histórias, levando tecnologia de ponta para as fazendas de várias famílias brasileiras. Deixamos aqui um singelo agradecimento a esses profissionais insubstituíveis. Vocês são a base do nosso Brasil. 15 de julho, dia do pecuarista.